Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Porque tem saudade